Tudo bom, lindeusos da minha vida? Filó, dozer da terra, olha só, você que achou que a sua pele estava nas últimas, que está cheia de cravo e, Filó, dozer, não tem grana pra ir lá naquela clínica fazer uma limpeza de pele, olha só, calma, porque eu tenho uma receitinha que é maravilhosa e vai te ajudar muito. Ai, Filó, mas a minha pele também é manchada, tem aquele aspecto de casca de laranja, a minha pele é muito seca, calma! Ah, amiga, segura aí um pouquinho, porque a receita é pra você divar por aí e ter pele de bumbum de neném. Esse tratamento facial em casa é extraordinário, você pode fazer assim sempre que achar necessário e não se esqueça que tu pode ter, se tu segue coisas de Filó, a receitinha, aliás, os ingredientes aí em casa, viu? Filó, dozer, olha só, enche de like esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque, olha, quem não estiver inscrito e com o sininho ativado, oh, my God, vai perder os vídeos todos os dias e olha que os vídeos têm receitas e dicas baratinhas, baratinhas e quase que 100% da época da vovó, viu? Filó, dozer, e aí? E aí que você vai precisar de um recipiente de vidro? Vidro? E se você aí sofre com cravos, tem gente que tem cravos muito velhos, que não faz uma limpeza facial em casa, né, contínua, e aí acaba ficando com aqueles cravos bem velhos, bem duros pra tirar e tem uns que às vezes nem sai mais de você ficar ali. E tem gente que ficou cutucando, como dizia minha menininha, quando ela era pequenininha, futucando, ela falava, futucando, fica ali agredindo a pele. Aí o que que acontece? Fica aquela cicatriz, aquela mancha feia. Então hoje a dica que eu tenho pra te dar é surreal, é maravilhoso. Olha só, você vai usar o azeite extra virgem. Filó, dozer da terra! O azeite, o azeite, gente, quem não faz uma saladinha e não tem um azeite, não é verdade? No seu armário. O óleo vegetal tem um poder incrível na sua pele, ele tem uma ação cicatrizante, antibacteriana, é isso mesmo. E também tem uma ação emoliente e também ajuda a clarear a sua pele, cicatrizando ela. Olha que bacana, tu tem um santo remédio, vice, e não sabia em casa. Olha só, preste atenção. Você vai pôr aí uma colher de sopa do azeite extra virgem nesse recipiente de vidro, ok? Olha só, coloquei aqui. Aí você vai pegar a pomadinha Bepantol, e eu trouxe aqui pra mostrar pra você que a Bepantol, tem gente que fala assim, ai Filó, eu acho ela um pouquinho carinha. Tem a similar, meu amor, tem a similar, tem a prima da Bepantol, tem a Bepantriz, a Probentol, enfim, tem. Tendo a mesma composição, é o que é importante, que é só a gente vai usar tendo a mesma função e ok, certo? Certo? Composição, se tem a mesma composição, tem a mesma função, certo? Aí a gente vai pegar aqui um pouquinho dessa Bepantol, certo? E vamos misturar no azeite. É só um pouquinho mesmo, ó. Um pouquinho da Bepantol. E aí você vai misturar no azeite, certo? Extra virgem. Gente, vocês não tem noção? Não, deixa eu falar um trem pra vocês, deixa eu só limpar um trem aqui, que eu fiz, como dizia o meu pai, você fez uma cagada, hein? Fiz uma cagada. Olha só, derramei azeite na minha cadeira. É, mas tudo bem. Olha só. Aí você mistura assim, ó, certo? Misturou. Aí você vai passar, se você observar, eu não tenho cravos, eu não deixo cravos no meu rosto, nem nas minhas costas, lugar nenhum. Se sai cravos, eu já tiro ao redor da boca. Às vezes, assim, quando eu tô de TPM, tô quase pra menstruar, sai uns cravinho aqui em volta do lábio, sabe? Pequenininho, eu já tiro, faço essa receita e já tiro ele, certo? Então você vai passar no seu rosto, fazendo movimentos circulares, massagens assim, ó, circulares. Você vai deixar agir por 30 minutos, depois você vai lavar direitinho e você vai tirar todo esse produto que você misturou. E aí você vai passar pra dormir só o Bepantol. É isso mesmo, filó, eu tenho a pele muito oleosa, posso passar outra pomada? Pode, compra a Hipogloss sem o óleo de amêndoa e passa ela e dorme. Meu amor, você não tem noção, a pomada vai ajudar a clarear, a cicatrizar. Ela não cicatriza o bumbum de um neném que está com uma assadura super ultrapassada? Vai cicatrizar também seu rosto. Enfim, vai só ajudar você a ter uma pele melhor. Filó, doceira, eu não sabia disso por estar sabendo agora, visto? Porque a minha intenção, o que eu tenho que fazer aqui sempre, é poder te informar de ingredientes que você tem em casa e não sabe usar, não sabe pra que serve. Filó, doceira, eu não sabia, ficou sabendo agora, já compartilha agora no seu Facebook. Não se esqueça de compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, porque a gente sempre pode ajudar alguém, não é verdade? Olha só, diga aqui embaixo se você tem problema com cravos, com espinhas, enfim. E diz também de onde você está me assistindo. Não se esqueça que o meu Facebook está Coisas de Filó. Coisas de Filó está bombando. E o meu Instagram também que está bombando Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. E lá a gente se diverte demais no feed, nos stories. É só, como se diz, a gente coloca Deus na causa e o resto é só energia positiva, só coisa boa. Cheira bem gostoso da Filó. Eu amo vocês demais da conta. Bye!